E aí pessoal, esse daí é o Branquinho, o gato novo no canal. Eu fiquei fazendo uma sequência de tiro, de tiro, perdão, uma sequência de foto e vocês estão vendo as fotos que eu tirei aqui na minha casa, é claro que eu não vou divulgar onde eu fui, foi por causa que a internet tá perigosa, entendeu? É por causa de motivo de privacidade. Esse aí é o canal meu e essa aí é a apresentação do meu novo gato. Ele é filho da gata Zé, ele nasceu já faz uns três meses no dia 26, ele nasceu em abril e o único membro da família que nasceu em abril, né? Esse gatinho aí nasceu em abril, que Deus proteja os meus gatos em nome de São Jesus. E botei um pouco mais de efeito, as fotos ficaram curtas porque eu queria aumentar, mas é melhor não porque tem mais efeito que outra coisa, mas assim, de boa, cara, de boa. Eu vou botar esse vídeo em breve no canal, eu tô aqui editando, né, tudo, gravando a minha voz, tá, beleza? E esse vídeo vai ficar pronto porque vai ficar muito editado, eu botei muito efeito de foto também. E, pessoal, é isso aí, vocês estão vendo o meu gato aí, então em breve vai ter mais sequência de foto dele, ou não, talvez dos outros gatos que eu tenho. Valeu, um abraço, fui!